Vamos lá galera, Infante aqui, bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 4, mano, 2024, jogando no servidor do ADM Chorão, e aí, será que os caras ainda são Chorão ou aprenderam a jogar sem banir os outros, né, quem joga é melhor que eles no caso. Vamos lá, já fiz a minha festa aqui, já matei o jato, o barco, encontrar o anti-aérea, deixa eu ver se o anti-aérea se espota, esse mapa aqui é o mapa mais lixo, na minha opinião, do Battlefield 4, mas é o que tem, né, foi o mapa que caiu, vamos lá, o anti-aérea tá bem tímido, encontrei ela na verdade. Não encontrei, mano, eu vi ele piscando, mas não consegui ver, ali. Acho que agora, acho que é ele ali, na biné. 34. Vai tirar o radar ativo, obviamente. Mano, acho que ele é bem lerdo. Aí, acabei com o anti-aérea, bem lerdinho mesmo. É que nem esse servidor aqui, eu acho que ele, o cara com certeza deve lucrar, né, com o VIP. E se tu... Começa a matar os VIP, né, tipo, um cara que não é VIP, começa a matar os VIP, aí os VIP vão xingar... E vão ficar triste, tá ligado, e vão cancelar a assinatura VIP. Imagina, aí os caras começam a perder os players, né, aí vai lá e ban, por claro, tá tirando os players lá, vem um viciadão assim, mata os VIP. Aí, os VIP cancelam a assinatura, né. E por isso que eles banham os caras, tá ligado? Tô em cima da base dos caras. Mais um pouquinho. Ah, não colidio, não colidio. Ah, sabia, mano. Todo... Não dá pra fazer de LOL em noob, porque noob sempre colidio. Deu, cara. A gente querendo ele estar lá atrás do prédio Olha a bomba Vou abaixo que vai vir um radar ativo, obviamente Posso proteger esse barco aqui? Porque ele parece... Olha, lá vem o jato Ele parece estar... Tipo, atirando no TV míssil, pelo menos Na antiaérea Naquela hora lá ele me ajudou a combar ele Evitar a colisão Ó, os nubes sempre se perdem na vertical, tá ligado? É que eu não posso seguir ele aqui Eu nunca vou ganhar nele no look Olha só, mesmo a speed estando perfeita Acho ele... não, eu errei a speed agora Nossa, tá muito fácil Aí peguei ele Morre, meu Mas infantaria desembarcando ali, ó Talvez eles me ajudem a combar esse cara Ah, esquentou Ah, ainda bem que ele tava com a vida mais baixa Baixa o suficiente pra dar 50 de dano É o cara do jato É aquele cara que eu derrotei do jato Tentar encontrar alguma infantaria aqui Porque veículo acho que já foram todos Muita gente ali Nossa, dois foram pro saco O jato já deve estar vindo Vou me esconder aqui atrás dessa parede A represa, no caso Tá uma bisoliada Lavei jato Cheio de hype Tá onde eu ia estar nele ZoaZ Вы até o chão Cosa Vou me esconder aqui cannot known Tentar 과agem Cosa 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 , tá Cosa 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 Acho que tem alguém lançando o radar, eu tive nele. Toma seu lixão, mano. Isso aqui que eu fazia é muito perigoso, cara, com a vida muito baixa. Toma. Vou abaixo pra não levar a missão do L. Olha, aquele cara do jato viu, já vou correr pra minha base, cara. Não dá pra fazer DF com ele. Tem muita vantagem. Passou uma. Até agora o DM não apareceu. Acertei um antiaérea. Tá nervosinho. Spotei o LAV. Quanto que eu tô? 11 barra 1. Ah, droga. Stinger. Vou carregar meu ECM. Não vai não. Ah, era uma igla, perdeu o range. Olha a bomba. Fernanda. B, C, T, A. O que significa, pessoal? É abreviação do quê? Ah, que lixo. Ah, vou correr bem base. Vou chamar a DF pra cá. Mesmo ele sendo ruimzão, tá ligado? Melhor aqui que eu tenho mais controle. Colidir. Correu. Toma seu lixo do caralho. Rockwolf 12, 33. Aérea. Ah, matei o cara que pulou todo mundo da kill. Gera minha regação, mas matei. Nossa, radar ativo. Que loser. Mano, só tem nuvem nesse servidor da DM. Chorão, cara. Tá muito easy. Tava jogando o urologista lá. Nossa, só viciado naquele servidor. Ah, desigiu. Morreu. Alguém te dando uma cervezada nele. Olha a bomba. Ei, pessoal. Se fosse a DM do servidor, ia me banir? Ia me banir também ou não? Ou ia montar uma panela pra ficar me matando? Olha a bomba. Hahahaha. Lá, será que é um missile tol? Não. Tenta catar infantaria que eu já matei um monte de... Aqui é, amigo. Aqui é, amigo. Eu matei esse veículo tudo. Por que ele vai pra lá dando mole? Olha a bomba. O gol que o Pelé não fez. Ah, vã. Ele tá sendo jato. Oi. Não sou o flanzito. Nossa, liguei o condicionado aqui. Ele tá gelando meus dedos. D7 barra 1. Esse mapa é um lixo, né? Já falei. Então não dá pra farmar muito. Eu costumo matar tipo uns 190. Mas em Paracel, Rainan, que é muito bom. Ficar nesses aqui, meu Deus. Nossa, matei um... Ferrou. Sai, 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 sai. Não, não. Ok. Depois eu consigo tancar. Ah, era passivo. Ainda bem. Nossa, que sorte. Não preciso me preocupar porque aquele barco não tá de TV Missile, tá ligado? Tá de radar passivo, loser. Olha a bomba. Tchau, seu noob. Antiaérea de radar ativo parado na base, né? O que mais? Ah, roubar minha kill. Aí já gastou proteção. Tá morto. Olha a bomba. Preciso. Olha a bomba. Ah, tá proteção que não come a bomba. Vou derrubei até a casa ali. Toma. Eu usei meu SM porque tinha uma mina anti-aérea ali perto. Não fui banido indo 22 barra 1. Destruindo o servidor da Demi Chorão. A Demi Chorão quer vender VIP, então não pode ter player bom aqui. Se não, se encher de player bom, aí não vende VIP. Porque quem compra VIP são os caras noob, tá ligado? Não, não dá pra dizer que são noob. Mas são os caras que, sei lá, não vou fazer... Não vou julgar, tá ligado? Não. 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 Ai, se decide, amigo. Vê com ele. Nossa, a gente arrasou. Nuke, ah, vai matar. Não, vai me matar. Olha lá, nuke, nuke, nuke. Ah, filha da puta. Olha só, que falhaçada. Pelo menos não conta aqui, olha lá. Aí, de volta ao jato, depois do nuke. Vamos lá. Precizinho. Não, quero antiaéreo. Antiaéreo e jato no horizonte. Vamos ver, mandei jato no horizonte. Encontrei antiaéreo na cagada. Mandei uma bomba nele e jato no horizonte. Olha o radar. Nossa, cruzou perto de mim. Tentou fazer handzook. Ganhar uns pontinhos aqui, né, pra eu passar... Ah, esse cara vai tomar, mano. Esse aqui, atropelado ou canhão? O que você prefere? Ai, não peguei. Tive que remeter por causa da barreira. Agora eu pego ele. Ah, mano, ele tá aqui, ó. Tá nem me vendo. Só 50, quieto. Só 50. 46. Ah, que rápido. Nossa, me arrebentou. 30 milímetros, eu acho. Nossa, me sugou a vida inteira. Vou carregar meu ECM aqui, o dinheirinho. O torrinho já começou. Olha a bomba. Nossa. 24 de assistência e ganha aqui, o... Tanque ali atrás. Vai pro War Thunder, gordão! Só tem chorão nesse servidor, mano. Ah, esse prédio me atrapalhando. Prédio, barragem, tudo. Ele não escapa. Só se quiser a proteção ativa. Ah, me roubaram aqui, ó. Não, derrotei. Eu acho que eu liro o Z11, eu acho. Ali, encontrei o jato. Pulou. Cuidado que às vezes eu pulo e fico jogando a Stinger. Muita aérea. Se ele para já. Parou. Vou me posicionar pra atacar ele. Puta, agora me ferrou. Ah, mano. Bugou lá, meu ECM saindo e o radar tipo pegou. Mais dois. Vem que essa porra não dá muito dano, só incomoda. Agora vou me afastar aqui pra me curar. O cara é bem ratão. Aí. Olha o Ned. Vou derrotar esse jato aqui. Opa, sei que eu vou colidir com o amigo. Já foi. O que o cara falou no chat ali? Depois de matar 30 sem morrer. É pra deixar o outro time avançar. Ai, sei que eu ia trancar, é claro. Olha a bomba. Tá ferido, amigo. Ai. Ah, não deu pra lançar a bomba que eu ia colidir no Viper. No Havoc, quer dizer. Não, matei o reparador dele. O cara tá duro de matar. Esse aqui que é o alvo mais fácil. É, tentou reparar, não deu, né? Ah, Stinger. Não sei se conseguisse aí. Esse mapa aqui tem umas boias. Os caras se desligam. Elas colidam nelas, nem vê. A tiara é paradinha na base. Botei. Olha a bomba. Lá vem jato. Eu sempre vou tacar um tiara e vem jato. Olha a bomba. Tiara é destruída. Que metira foi a anti-ari da base. Esse aqui é aquele cara. Mas ninguém me lança o míssil. Eu tô sem proteção. Aí, morreu. Bom, morro então o Repair também. Toma. Fernanda Lare. Tomou. Acho que é homem. Porque a tag dela tá muito vulgar, tá ligado? As mulheres geralmente não são vulgares assim. Ou são. Não tô sabendo. Nossa, o cara chorando no chat. Não vou... Desisto. Não vou perder tempo com o Nerd. Que só joga de jato desde 2014. Eu acho que tá errado, amigo. Eu jogo de jato desde 2011. No Verapid 3. Nossa. Explodi a bomba na cara dele. Não matou. Quero dar a cara pro tanque ali. Jato. Encolheu tudo. Isso que eu errei, arrajada. Olha o TV na minha cara. Nossa, não morreu. É bom que o servidor nem me preocupa com o TV Missile. Acho que os caras vão lançar. Aquele barco lá tem tudo isso tudo já. Já tá. Que isso? Que isso? Vai estravando todo. Aviante aérea. É distante que matar esse cara. Ah, randão. Distrava, vai. Eu não posso atacar ali que ele tá muito alto. Ah, não. Vou te matar, cara. Tô nem aí pra ti. Morre! Não morreu! Então, o Coke sabe. Cadê o novo da antiaérea? Ele tava lá pra cima. Vou procurar o novo da antiaérea. Encontrei ele. Isso aqui não precisa nem de bomba, mano. Não é só... Deixa eu cruzar por cima dele. Oh, se liga. Nem de bomba precisa. Ó, cruzou. Vai. Ah, agora ferrou. A bomba não acertou o lugar que eu queria. Agora eu vou lançar a bomba. Acho que ele tá se... Não, vai carregar a proteção, né? Quando eu for atacar ele. Aí! Aí facilitou pra mim. Tchau, noob. Ah, eu me matei. Consegui pousar? Não! Meu Q5! O cara ganhou aqui, vindo. Eu já matei o chatinho ali. E... Ele é no da antiaérea. Pegar esse tanque aqui. A antiaérea não vai conseguir me dar uma rajada consistente dessas substâncias. Às vezes a antiaérea se protege tanto. Só só. Grande coisa. Ah, acertou o radar ativo. Nossa. Incrível. Ah, na eco. Contrei ele. Eu vim no ponto futuro. Vamos ver se pega. Bem na ponta da eco aqui, ó. Pelo radar. Tão ativa. Pressão ativa. Omba. Ativado. Agora é que eu need. Toma. É que eu need. Ahahahahaha! O que vocês acharam desse ataque, pessoal? De... Zero a dez. Que nota vocês dão? É que eu need ou não? Nossa. Isso aqui foi bonito também. Pena que eu tirei bem na hora. Apesar. 39. Só mais um pra ficar bonito com 40 kills. Ah, não tinha bomba. Olha o jato vindo. Tô tomando na jabuticaba. Nossa, na jabuticaba. Quem fala isso? Hum. E daqui com o amiguinho que dá colisão sempre. E aí, pessoal. 40 barra dois. Já bati a meta no servidor do ADM. Chodão. Uh. Já pensou esse pega? Mais um tanquezinho pra vala. Os caras não reagem, mano. Não pulam o tanque pra lançar as draw. São muito noobs os caras que jogam aqui. Nossa. Inocente, né? Não sei se tem experiência. Deve jogar todos os dias, mas não... Não... Não sabe as manhas. Não sei se tem experiência pra ficar parado. A Tchery já recuou. Olha, ele tá... Ele nasceu ali embaixo do todo. E já recuou. Toma uma. Matou ele agora. Ah, não matei. Olha o tiro vindo. Vou fugir. Vou lançar uma bomba nele. Antes de acabar... Que acabe a partida. Olha a bomba. Ó, 41. Desça. Nossa, não acaba nunca a partida. Aí, acabou. Didi. Então assim, pessoal. 41 barra 2. Não fui banido no servidor do ADM. Chorão. Cara, deve tá... Não deve ter nenhum ADM online só. Tô jogando 5 e meia da tarde. 5 e 40 agora. Do dia... Vamos ver aqui pra vocês não acharem que eu tô só botando reprise pra vocês. Do dia 12 de janeiro. Então se eu espero que tenham curtido o farmzinho aqui. Mais ou menos, né? Porque esse mapa é realmente um lixo. Se fosse um rainão, um para-se-a, vocês vão ver. Então se eu espero que tenham curtido mais uma vez. E... Falou! Pessoal, olha a diferença com a Dica das Cores e sem a Dica das Cores. Quero ajudar um dos únicos canais que ainda trazem vídeo de Battlefield. E ainda ter acesso a várias dicas exclusivas como a Dica das Cores. Considere se tornar membro do canal. Que, além de estar ajudando o canal, ainda vão ter acesso a todos esses vídeos exclusivos. Incluindo a Dica das Cores, incluindo baixar as minhas configurações e tudo mais.